Bom, seguindo a nossa rodada de entrevistas com os secretários da Prefeitura Municipal de Alto Garças, hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a secretária Selma Lobo, responsável pela Secretaria Municipal de Finanças. Secretária, primeiro, boa tarde. Obrigado por ceder esse tempo de estar aqui conosco para falar um pouco à população sobre a sua pasta. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada à TV Rio Garças pela disponibilidade e para nos proporcionar falar um pouquinho da nossa pasta. Até porque é uma pasta onde as pessoas não conhecem ainda, então eu vejo que é de extrema importância nós termos esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre ela. Então, vamos começar bem direto mesmo, falando sobre a pasta de finanças. O que faz? Qual é o principal trabalho da pasta de finanças no nosso município? Antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer a Deus principalmente por esse momento, por estarmos aqui reunidos e principalmente agradecer a todos os servidores e principalmente os servidores da minha pasta. que sem eles nós não conseguiríamos galgar os resultados que hoje a gente alcança. Então, obrigada a todos e gratidão. Então, para a gente começar a explicar o que é a Secretaria de Finanças, nós temos que entender que ela é dividida em quatro partes. ou seja, existe o planejamento, a parte da contabilidade, o financeiro e a área tributária. Então, depois eu quero falar um pouquinho sobre cada um, bem rapidamente. Não sei se você tem alguma outra pergunta para falar. Não, podemos seguir então falando um pouco sobre esse trabalho do planejamento que existe aí dentro da pasta de finanças. O planejamento, o que que ele consiste, né? Ele é o processo que vai estabelecer a direção a ser seguida por cada secretaria. Ela vai abranger as metas e os objetivos de cada pasta. Então, dentro do planejamento, nós fazemos a parte do orçamento, né? O famoso orçamento, né? Que a gente tem que trabalhar todos os anos. Então, a gente dá início aí ao planejamento tributário, ao planejamento orçamentário. A partir de março, a gente já começa a trabalhar com o orçamento que nós vamos executar em 2024. Então, esse ano, nós estamos trabalhando com o orçamento de 2023, que nós iniciamos os trabalhos em 2022. Bom, e esse orçamento, qual que é o valor desse orçamento, secretária? Esse ano, nós estamos trabalhando com um orçamento de 78 milhões. É importante a gente lembrar, né? Como a senhora mesmo disse na primeira resposta, há também a contabilidade, né? Ali dentro da pasta de finanças. Sim, exatamente, né? O que que é a contabilidade, né? A contabilidade é onde a gente registra todos os movimentos por cada secretaria. Cada secretaria, ela vai executar a parte orçamentária. Então, essa execução, a contabilidade, ela registra, né? Até para ser mais clara, ela registra os atos e fatos ocorridos em cada secretaria. Nós podemos seguir, secretária, falando agora sobre os outros, né? Os outros pontos também que existem dentro da Secretaria de Finanças. Então, só lembrando que dentro da contabilidade, nós também registramos, né? Todas as receitas que são arrecadadas. E também é nela que a gente fala, né? Que a gente faz o famoso empenho e a liquidação de todas as secretarias. Então, na hora que alguém chega e fala assim, ah, mas já está empenhado? Então, a gente precisa entender que é dentro da contabilidade onde acontece esse registro. Traduzindo, tudo que acontece, né? Nesse quesito financeiro dentro da secretaria, tem que passar ali, de fato, pela finança. Então, já que é questão de financeiro, vamos falar sobre o financeiro agora. Dentro do financeiro é onde é localizada, né? É realizado, na verdade, o cadastro das receitas, como eu já disse, que a contabilidade faz o registro. Mas o cadastro, se ela é uma receita de recurso livre ou se ela é uma receita de recurso vinculado. Isso, a gente faz esse cadastro, né? Dentro da tesouraria. E a parte financeira, onde a gente realiza os pagamentos. Os pagamentos são executados dentro do financeiro. Muito importante essa pasta dentro do nosso município, sem dúvida. Secretária, eu gostaria de perguntar para a senhora agora sobre projetos dentro da pasta. A gente sabe que toda secretaria tem os seus projetos. E para 2023, qual que é, podemos dizer, o principal projeto dentro da Secretaria de Finanças? Dentro da nossa secretaria, a gente até esqueceu ainda, esqueceu não, a gente ainda tem que falar um pouquinho da nossa área tributária, né? Mas falando aqui da parte de planejamento, da parte financeira e da parte contábil, qual que é o nosso planejamento? A gente tentar acolher os nossos clientes internos, como eu digo. Porque essa nossa parte financeira, a gente lida com o nosso servidor. Então, nós temos que trabalhar de forma a que eles entendam e de que a gente consiga lidar com todas as expectativas e os registros que cada servidor, que cada secretaria, eles venham até nós. Então, nós temos que atendê-los de forma hábil e rápida. Bom, sobre os quatro principais elementos dentro da pasta, resta a gente falar sobre a tributação, é isso? Então, vamos falar sobre a tributação. Então, vamos lá. O que é o tributo, né? Aqui conhecido como tributo. Então, a parte nossa tributária é lá que a gente tem, que deriva toda a arrecadação do nosso município. A arrecadação municipal tributária. Então, dentro do tributos, nós temos e podemos elencar alguns tributos. Quais são eles, né? O ISSQN, o ITBI, IPTU, algumas contribuições de melhoria, taxas de alvará, taxas de licenciamento também ou coleta de lixo. E eu gostaria de dizer também, Luiz, que essas taxas, contribuições, não é o prefeito ou a secretaria que inventa. Então, existe uma lei, uma lei específica que está dentro do nosso Código Tributário. Então, são todas prefixadas em lei. É importante a gente lembrar também, eu quero aqui mencionar a situação do IPTU, que é um dever de todo munícipe, né? Estar em dias com a prefeitura. Afinal, é melhorias para a gente. É mais investimento na saúde, mais investimento na educação. Por isso que é importante todo mundo ficar a par, né? E ficar em dias com o nosso município. Exatamente. Inclusive, no próximo mês, ou em abril, a gente ainda está definindo, a gente vai começar a trabalhar com o IPTU. Então, nós viremos aqui na TV para explicar como será. E esse ano nós teremos algumas melhorias para os nossos contribuintes. Bom, secretária, um outro ponto a gente seguir, eu quero perguntar para a senhora sobre como que foi, como que a prefeitura sentiu, né? Aquele momento pandêmico que nós atravessamos, como que foi para finanças, né? Aqui do nosso município, esse momento que o mundo todo viveu, devido à pandemia da Covid-19. Então, o nosso estado foi um estado que, graças a Deus, ele não sofreu tanto com a pandemia. A nossa arrecadação, a gente percebeu que ela não oscilou muito. Então, o nosso estado, por se tratar de um estado agrícola, nós também não paramos muito durante a pandemia. Os trabalhos que foram essenciais, eles foram mantidos. Então, graças a Deus, a gente, a nossa arrecadação, ela conseguiu se manter. Bom, secretária, nesse ano de 2023, a gente sabe que a pasta vai trabalhar em cima da planta genérica, né? Aqui do nosso município. Gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre esse tópico. Sim, muito importante, Luiz. A gente, a nossa última planta genérica, ela foi votada em 2018, junto com a última atualização do nosso Código Tributário. Então, de lá para cá, nós sabemos que ocorreu e que ocorre a cada dia alguns bairros, né? Que alguns bairros existentes da nossa cidade que não são contemplados na planta genérica aqui de 2018. Então, esse ano, assim como no ano anterior, nós levamos para a Câmara e ela não foi aprovada. Mas, esse ano, eu acredito, né? Que a nossa cidade, ela precisa dessa atualização da planta. Porque só assim a gente vai conseguir regularizar todos os imóveis, né? Que existem aqui dentro do município e que hoje não são contemplados dentro da nossa atual planta genérica. Então, isso é, sem dúvida, é muito importante que esse projeto seja aprovado pelos nossos vereadores aqui da cidade. Secretária, mais algum outro tópico que a senhora gostaria de destacar? Sim. Esse ano, nós também estamos começando, né? A trabalhar com o REURB. O que é o REURB? É a nossa regularização urbana. Então, como eu disse, a nossa planta, ela não foi aprovada no ano anterior. Mas, nós podemos trabalhar com a regularização dos imóveis que hoje já estão presentes nessa planta genérica atual. Então, esse ano, graças a Deus, a gente vai conseguir, já a gente, na verdade, já começamos a dar o start inicial para que a gente já comece com essas regularizações. Bom, secretária, caminhando aqui para o final da nossa fala, eu queria perguntar para a senhora um pouco, uma pergunta um pouco pessoal, secretária. Como que está sendo para a senhora essa experiência, a senhora me disse em off, né, antes de entrarmos no ar, que a primeira vez que a senhora está no serviço público, na carreira pública, como que a senhora tem sentido aí a frente de uma pasta tão importante para a nossa cidade, que é a de finanças? Então, né, Luiz, falando aqui agora, foi quando eu recebi o convite, eu fiquei bastante surpresa, né, e assim, mas uma coisa me tocou. Acho que quando Deus chama a gente para uma missão, a gente tem que aceitar. Então, eu sou residente, nascida e criada aqui na cidade de Alto Garças, Então, eu não poderia negar. Então, eu penso que nós devemos sim contribuir com o município que nós vivemos. Então, antes de mais nada, assim, foi um desafio imenso. E achei até que fosse diferente do que eu vejo que é hoje, mas, assim, é muito gostoso lidar com as finanças públicas, né, é diferente, mas é prazeroso. É prazeroso quando a gente faz o que a gente gosta. E, principalmente, quando a gente está fazendo o bem para o município que a gente mora. De fato, secretária. E, assim, eu agradeço a sua presença aqui, lembrando que as portas da TV Rio Garças estão sempre abertas para a pasta de finanças, né, para a gente trazer esse contato mais aqui com a população do nosso município. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa tarde.